E aí galera, eu botei com mais um vídeo de Minecraft PE E galera, vamos lá para a nova série que eu vou fazer galera Que é uma nova série que eu vou fazer de Minecraft PE Que é Pocket Edition Vou fazer uma nova série que se chama Mundo do Vitório Galera, Mundo do Vitório vai ser bem legal Mundo do Vitório, Mundo do Vitório Eu vou fazer aqui para vocês Então vamos lá, começa aqui Novo Mundo Meu Mundo não, Mundo do Vitório Tá aqui Mundo do Vitório Tá Mundo do Vitório Sobrevivência Avançado É semente, vamos botar Vitório Não, vamos botar Vitório A Pronto Tá Vamos lá, vamos ver qual mundo, onde eu vou nascer E onde eu vou Bom, nascer aqui Gosto estranho Mas De boa Vamos subir Vou pegar uma madeirinha, né Sempre é boa madeira Para começo Deixa eu subir aqui Essa montanha Peraí Acho que isso aqui é uma montanha Caramba, tem muita árvore aqui, hein Subir mais Sobre, sobre, sobre Caramba, galera Já tô vendo um castelo ali Caraca, olha esse lugar Meu Deus Esse lugar é perfeito Para fazer Minha Minha casa, né Fazer aqui, galera Vamos sobreviver Aí A primeira noite Deixa eu agitar aqui Vou pegar bastante Vou pegar bastante Olha Olha É um negócio Grito e não Parece um Muito Ah, galera Não esqueci Me lembrei agora Que tava no Pacífico Porque Eu jogo Como é que se diz No Cidade Craft Eu jogo no Pacífico Porque os Os monstros ficam Atrapalhando Cada Fez lá A gente Ficam me atrapalhando Aí É por isso Que eu não Não gosto Mas De boa Já construiu aqui Uma bancada De trabalho Vamos colocar Mais ou menos Aqui tá bom Tá Vamos fazer Bastante Madeira Tá Agora Vamos fazer Gravetos E Picareta E uma espada Mais ou menos A picareta Que eu vou precisar Uma espada Começando aqui Começamos muito bem Esse mundo Do De Vitória Mundo De Vitória Mundo De Vitória Mundo De Vitória Galera Não se esqueçam De se inscrever Tá Pra não perder Nenhum conteúdo Do canal Se você não é inscrito Se inscreva E É isso aí Tem vídeo novo Todo dia Inclusive Amanhã Vai ter O vídeo De atualização Sobre seus Que Agora é toda sexta Vai ter De atualização Sobre seus Vou pegar aqui Madeira Vou pegar aqui As terras Tá, vamos agora visualizar esse lugar aqui Que eu tô vendo Tipo, caraca, já tem até uma escada aqui Maluco Tipo um lugarzinho Gostei Aproveitar e pegar uma pedra Uma pedra Bom galera, vamos lá Pegar aqui Uma pedra 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 vai servir bastante aqui Para o Meu mundo aqui O castelo Eu acho que vou fazer um castelo aqui Tava querendo fazer um Castelo bem louco Deixa eu fazer aqui Esse aqui é perigoso Vou colocar aqui Vou pegar mais aqui Colocar até uma escadinha aqui para eu subir Para eu ir para o outro lado Aqui Eita Pronto Pronto Agora vamos pegar mais Estão aqui Espera aí Pronto Tem aqui tudo de boa Deixa eu depois tirar isso aqui Tem bastante coisa aqui Espera aí Aqui Vamos ver o que tem aqui embaixo O mais difícil vai ser pra subir Pra fazer Um negócio de escalar Deixa eu ver Olha, até que tem um Passagem aqui Muito louca Eita, tô ficando com fome Tem um negócio aqui Deixa eu pegar a massa Eita Eita Já tem uma caverna pra gente enfrentar os monstros Eita Passar direto Ah, tem cavão Que legal, galera Tem um negócio Umas passagens aqui bem loucas Mas eu vou voltar Se eu pegar o aranha É isso que tem barulho de aranha Não sei mesmo Estou vindo por aqui Tá, vamos voltar Pegar até umas Pedras Que já pode ser um lugar de mineração Remineração Bom, eu só gosto de saber onde eu voltei Eu acho que foi por aqui Vamos lá Vamos lá Caramba, vamos tentar sobreviver a primeira noite, galera Vou subir aqui de volta Por aqui, pronto Vou fazer mais ou menos aqui Depois vamos explorar Mais pra lá Porque eu ainda vou ver o que vai ter Mais pra lá O que ele nos mostra Tá dando Opa, peru aqui já Tá dando um pouquinho de lag aí Um bug Mas eu vou corrigir depois Esse bug Pra já conseguir uma pena Aqui Vou pegar mais umas terras Tá dando um pouquinho de lag aí E 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 aí Perigoso Uma aranha Ou até mesmo E aí E aí E aí Oh yeah Consegui Eita, eu acho que caiu a flecha Dele Dele Ah não, velho Eu já tô vendo um creepy autoesqueleto Vou tentar subir Vou tentar subir aqui Agora Para não ser alvo De um deles Caraca, tá difícil Vai, vai, vai Vamos lá Pronto Acho que eu tô segura aqui O que eu acho Aproveita e comer Eu tô com muito fome Eu tô com dor Teremos pelo menos Que sobreviver a primeira noite Galera Tem esqueleto em algum lugar Galera Deixa eu ajeitar uma coisa aqui Que eu acho que tá muito ruim Vamos ajeitar esses bugs Bugando demais Vai, vai, vai Fica de dia Deixa eu ver Acho que eu tô vendo Acho que esse esqueleto Tá aqui embaixo Deve estar É, acertei Ele tá aqui embaixo Ai Caraca Não cai do meu lugar Pegue, pegue Corambus Que ele tá aqui embaixo Tem dois Tem dois, é Acho que só tem um Conseguiu matar, galera Vai, aparece Aparece Ai Apareceu outro, galera São dois esqueletos Ai, mas tem um Mas eu vi que ainda tem outro Ali embaixo Será que eu caio em cima dele, galera? Deixa eu ver Não estou vendo ele muito bem Ai, não estou vendo Vamos ficar aqui Pra ver se ele aparece Ainda não apareceu Ai, tá difícil Tá difícil Ai, olha aqui o topo Tô em cima das nuvens, galera Bom, então Bom, então o vídeo é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa eu colocar em visão De terceira pessoa Pra vocês ficarem aí É Acho que é melhor esperar amanhecer Né, galera Que Sobrevivendo a primeira noite Aí No mundo Minecraft Espera aí Deixa eu ver Aqui, galera Olha aí Assim, execução Não sei nem quanto tempo Tá Não diz nada Então, eu não sei Sobrevivendo a primeira noite Bom, galera A gente tá quase amanhecendo É A gente tá praticamente amanhecendo Vamos ver como tá O esqueleto É que tá muito bugado aqui Eu não sei se dá pra eu conseguir Matar ele Tá bugando muito Eu vou ver se consigo melhorar Esse aqui Eu vou atacar Eu vou ver se tem o esqueleto Mas eu acredito que não, galera Tá bugando muito Eu acho Não tem esse esqueleto Consegui Iê Consegui matar o esqueleto Eba Depois vou fazer Outras coisas Mas esse vídeo foi sobrevivendo A primeira noite mesmo, galera É Porque foi difícil Aí a primeira noite Tá meio É Legal Aí Tá bem legal O louco Vou ficar aqui Na terceira pessoa Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Desde o vídeo E Esse foi o Sobrevivendo A primeira noite, galera Espero que vocês tenham gostado Da nova série Que eu tô trazendo O mundo do Vitório E espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vídeo não todo dia Se inscreve Tchau 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 Tchau